Eu estou doente, doente eu estou, tão apaixonado, morrendo de amor Uma dor incansável, parece que vou morrer, o doutor respeitou-me, alguém igual a você A minha receita discrimina-se, ela tem que ser boa, cuidar bem de mim Tem que ser mulher na hora ideal, e me dar amor numa entrega total Com mil carícias e beijos, para curar o meu mal E no meu retorno, o doutor disse-me assim, arranje essa mulher, ou será o seu fim Tem que ser amável, tem que ser bondosa, tem que ser bem bonita, bacana e charmosa A minha receita discrimina-se, ela tem que ser boa, cuidar bem de mim Tem que ser mulher na hora ideal, e me dar amor numa entrega total Com mil carícias e beijos, para curar o meu mal